Queria dar um recado rapidinho pra você, tanquinho e tanquinha, a respeito do Anchor Podcast. Agora, se você não sabe, a gente coloca os nossos episódios de podcast no Anchor, porque lá é uma plataforma totalmente gratuita, que permite que eu grave anúncios assim como este, que você está escutando diretamente na plataforma, é de super fácil utilização e distribui nossos podcasts em todos os players do mercado. Como o Apple Podcast, Spotify, Deezer, entre outros. E se você tem interesse em conhecer mais sobre essa plataforma super completa, pra fazer o seu podcast também, então recomendo que você baixe gratuitamente o app do Anchor, ou então vá até seu site anchor.fm, e lá você vai conseguir saber tudo sobre essa plataforma incrível e que a gente está adorando utilizar. Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez pra nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista, a gente posta conteúdos exclusivos, pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir. São reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio, e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Pra participar é grátis e você pode acessar digitando senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando senhortanquinho por extenso e tudo junto, direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o Manual Definitivo da Saúde e da Boa Forma, que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobook que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo pra ouvir no caminho pro trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de quatro horas e meia de muito conteúdo pra você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora pro conteúdo de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha, espero que esteja tudo bem com você. E a gente postou a imagem acima no nosso Instagram. Na imagem, a gente separa as bebidas permitidas no jejum, que a gente colocou na lista água, água com gás, água com algumas gotinhas de limão, chá, chimarrão, tererê e café. Tudo isso sem adoçar, obviamente. Nas proibidas, a gente colocou chás e cafés com açúcar, bebidas adoçadas, com açúcar, mel, o que seja, sucos de fruta, refrigerante, cerveja, vinho e leite. Lembrando que a gente tá falando aqui das bebidas, né? E pode parecer óbvio pra quem já entende um pouquinho mais de jejum, pra quem já acompanha a gente há algum tempo, que não é pra você tomar leite ou vinho no seu jejum. Mas pra muita gente não é óbvio. Tanto é que perguntaram e por isso que a gente colocou aí. E aí, a gente fez uma sessão de permitidas, mas com ressalvas. E foi isso que deu o que falar. A gente colocou nessa lista chás e cafés adoçados com adoçantes não calóricos, como por exemplo, stevia, um pouquinho de eritritol, refrigerantes diet, caldo de ossos e café com gordura, como por exemplo, creme de leite, leite de coco, óleo de coco, manteiga e outras. E isso deu o que falar. Eu vou contar primeiro aí qual que é a nossa visão e depois explicar qual que foi a discussão que surgiu nos comentários. Então, a gente foi motivado a dizer isso porque uma das perguntas que a gente mais recebe é o que quebra o jejum? E você vai encontrar todo tipo de informação internet afora. Tem gente que é a favor do jejum seco, né? Que acha que você nem água devia tomar. Enquanto tem outras pessoas que acham que tomar um café com um monte de óleo de coco é uma ótima ideia. A nossa visão é essa acima. Não é pra você consumir o café com um monte de óleo de coco e pode tomar água assim, pode tomar água com gás, pode tomar um cafezinho sem adoçar. Agora, tudo isso é uma questão de nuance, né? Assim como você pode tomar uma água com algumas gotinhas de limão, isso não vai negar todos os benefícios do jejum. Por outro lado, não é pra você fazer uma limonada. Então, é isso que a gente tá falando quando a gente fala de nuance. É a mesma coisa no caso dos adoçantes. Se você colocar algumas gotinhas de adoçante não calórico no seu café, na minha opinião, na opinião minha e do Roney, não é a melhor opção. É melhor você não adoçar. Se você conseguir tomar café sem adoçar, é ainda melhor. Agora, isso vai negar todos os benefícios do jejum? Não. E é o caso do polêmico refrigerante diet. Não é pra você tomar. A gente não é a favor de tomar refrigerante diet. A gente acha que é terrível isso pra sua saúde como um todo, sem pensar no jejum. Porém, ele não tem calorias e tem um adoçante não calórico. Então, é discutível se ele quebraria todos os benefícios do jejum. Agora, com certeza, ele quebra alguns dos benefícios pra sua saúde. Não é uma bebida saudável. Só que as pessoas perdem a noção da nuance. E esse é o problema que a gente vê acontecendo com muitas dessas discussões do jejum. Por exemplo, um dos comentários que a gente recebeu foi que a gente estaria incentivando as pessoas a beber refrigerante diet durante o jejum. Isso não é verdade. A gente incentiva as pessoas a não beberem refrigerante nunca. Agora, se a pessoa tomava um café da manhã cheio de pão com margarina, achocolatado e leite e troca isso por café com óleo de coco, por exemplo, eu acredito que você teria mais benefícios do jejum tomando café puro, sem óleo de coco. Mas, claramente, é uma evolução a pessoa tomar o café com óleo de coco comparado ao café da manhã terrível que ela comia antes, né? Assim como ela trocar o refrigerante comum pelo diet é uma evolução. A gente acha que tem espaço pra mais evolução. Possivelmente, ela parar de tomar refrigerante como um todo. Mas, a gente tem que ser realista. E é esse o problema com muitos dos tópicos que acabam se tornando dogmáticos na questão como o jejum. Se você definir o jejum como período sem calorias e você toma refrigerante da diet, você está virtualmente num período sem calorias. Mesmo que você esteja tomando uma bebida que claramente não é boa pra sua saúde. É isso que a gente quer deixar claro. O problema é que as pessoas, muitas vezes, recebem tanta informação por todos os lugares, né? Que acaba ficando uma coisa confusa. E a gente percebe que uma coisa simples, que era o ato de não comer, o ato de jejuar, acaba se tornando um bicho de sete cabeças. A gente não quer que isso aconteça com você. Assim como é o caso de bebidas que as pessoas sempre perguntam pra gente, como, por exemplo, caldo de ossos e café, se quebra ou não quebra o jejum, a gente até escreveu sobre eles lá no site. A gente escreveu sobre cada um dos possíveis benefícios do jejum e como que essas bebidas interfeririam com eles. Então, a gente falou café e a cetose. Muita gente faz jejum pra entrar em cetose. O café atrapalha? O caldo de ossos atrapalha? O café e a sensibilidade à insulina atrapalha ou ajuda? O caldo de ossos e a sensibilidade à insulina atrapalha ou ajuda? Só que, obviamente, a gente fez sobre essas bebidas aí porque são as que a gente mais recebe. Inclusive, o café com gordura, a gente elencou ponto a ponto. Se quebra ou não quebra, qual cada um dos benefícios. Agora, é virtualmente impossível falar de todas as coisas que as pessoas podem pensar em tomar e falar como que ela se relaciona com cada um dos benefícios do jejum. Em vez disso, a gente não quer dar uma lista de textos enormes pra você ler pra cada um dos itens. A gente quer ensinar você a pensar o jejum de uma maneira simples, descomplicada, sem nóia, sem complicação. Por isso que a gente criou o treinamento jejum intermitente inteligente. Pra você não esquecer da saúde, dos motivos pelos quais fazer jejum, pra aprender a fazer de maneira mais fácil, menos sofrida. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você garantir a sua vaga nesse treinamento. É um treinamento muito, muito bom. Modéstia à parte, é verdade. Todo mundo que fez gostou muito. Não sou só eu que estou dizendo. Eu que estou enviesado, obviamente, eu e o Rony. Porque a gente planejou o treinamento, deu o treinamento horas e horas de conteúdo, de conteúdos bônus, materiais de apoio. Não é isso. O pessoal que fez gostou bastante. E o importante desse treinamento é você lembrar que você tem o resto da vida pela frente pra você jejuar, pra você ter bons hábitos, nos quais o jejum intermitente pode ser apenas mais um deles. Então, é melhor aprender a fazer de uma maneira descomplicada, uma maneira tranquila, uma maneira inteligente, pra você colher o máximo de benefícios, com o mínimo de complicação. Então, a mensagem de hoje era essa, pra você lembrar que o simples, muitas vezes, é mais fácil, né? Fazer um jejum com água, com café e chá, é bem mais fácil do que querer inserir todos esses outros alimentos, né? Como o refrigerante, o caldo de ossos, embora, obviamente, o caldo de ossos é muito mais saudável que o refrigerante. E também, pra você saber que se quiser aprender mais sobre o jejum intermitente com a gente, tem o treinamento disponível. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos artigos que eu mencionei, o do café quebrou no jejum, do caldo de ossos e o jejum, e um outro explicando dúvidas comuns do jejum, e também o link do treinamento pra você se inscrever, se isso fizer sentido pra você nesse momento que você tá ouvindo o áudio agora, tá bem? Espero que seja tudo bem com você, e que, jejuando ou não, você sempre tenha essa noção, esse bom senso, que muitas vezes falta pra muitas das questões de saúde que a gente vê hoje em dia. Esse bom senso de simplesmente ser muito dogmático, e esquecer que a nossa saúde, ela não é um evento, não é esse jejum de agora, se eu colocar uma gota de creme de leite no meu café, vai perder tudo, ou umas gotas de limão na água, não. Então, é um processo que é uma construção, né? A soma de bons hábitos que você constrói todos os dias. Essa é a nossa filosofia do Sr. Tanquinho, e é isso que a gente passa nos nossos treinamentos também. A gente se vê lá. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho pra você aqui no nosso podcast, então não deixe de se inscrever lá, e vamos aproveitar pra deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços pra sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br E também pro nosso outro patrocinador, o yketo.com.br Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como tá a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é pra você. o yketo.com.br A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!